E aí, galerinha, voltamos. Vamos para fazer o nosso momento de revisão da nossa aula 6. Eu sempre falo que esse momento é aquele momento ainda que você pode aproveitar as informações da nossa aula, porque a gente vai revisar os principais pontos antes da nossa atividade. Beleza? Então, de olho no quadro, vamos lá revisar a nossa aula 6.2, que falamos sobre a questão do crescimento populacional do mundo. Olha aí, apresentei esse gráfico para vocês durante a aula, para a gente compreender que o crescimento populacional não se dá da mesma forma em todos os continentes do nosso planeta Terra. A gente observa essa diferença. Por exemplo, um baixo crescimento populacional na Oceania. A gente tem aí uma pequena quantidade de pessoas na Oceania, se comparado com a África, a América, a Ásia. Por isso que a gente observa esse baixo crescimento populacional nessa localidade. Mas quando a gente observa que o continente asiático é o nosso continente destaque da população mundial, é o continente mais populoso da Terra, ou seja, onde concentra-se a maior parte da população mundial. E dentro da Ásia, a gente tem dois países aí, que é a China e a Índia, que só esses dois países, galera, concentram aí 40% da população mundial. Então é gente pra caramba só em dois países, né? E a Ásia é o continente mais populoso da Terra e a Oceania o menos populoso. Beleza? Vamos lá. Olha só. Então, as áreas de destaque da população mundial que continuam crescendo, de acordo com essa evolução no gráfico, vai ser a Ásia e a África. Europa vem, o que, galera? Com o passar do tempo, vem diminuindo aí a taxa de crescimento populacional. Vários países já enfrentam problemas dentro do continente europeu por conta aí do baixo crescimento vegetativo daquele lugar. A observação. O crescimento da população mundial aconteceu lentamente. Porém, a partir do século XIX, a gente falou até na aula, que houve um avanço, elevou-se, aumentou a velocidade desse crescimento populacional na Terra. Beleza? Mas até o século XVIII, esse crescimento populacional era lento pra caramba. Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte. Falei na aula pra vocês que até o século XVIII, tinha muitos problemas, mas podemos citar a questão da guerra, epidemias, a falta de vacinas, antibióticos. Até nascia muito, que era alta taxa de natalidade, elevada taxa de natalidade. Porém, morria muita gente. E se morre muita gente, essa população não consegue crescer. Então, até o século XVIII, nós tínhamos aí um crescimento populacional lento. A partir do século XIX, vamos colocar século XVIII, principalmente século XIX, foi o momento aí do boom, do crescimento populacional mundial. Onde houve o quê? A alta taxa de natalidade e a redução da mortalidade. Então, se está crescendo por conta da natalidade e diminuiu as mortes, essa população mundial cresceu pra caramba. Então, esse período ficou conhecido como a fase da chamada explosão demográfica. No primeiro momento, nos países hoje conhecidos como desenvolvidos, e depois, aqui, mais pra frente, século XIX, XX, nos países subdesenvolvidos. Vamos lá no quadro. Além dessas informações de fase de crescimento populacional, falamos também sobre termos básicos, que são importantes pra caramba quando a gente estuda a demografia. Então, a taxa de natalidade, o que é a taxa de natalidade? Representa aí nascimento. O nascimento daquele determinado país, estado, região, cidade. Falei pra vocês sobre o cálculo, que já não vou repetir mais na revisão. Depois você volta lá na aula e busca as informações como a gente chega na taxa de natalidade no país. Como que eu chego na taxa de mortalidade? Então, a taxa de mortalidade é o número de morte, óbitos daquele determinado local. Falamos sobre o crescimento da população mundial, que pode acontecer de duas maneiras. O crescimento vegetativo e o crescimento absoluto. O que é o crescimento vegetativo? É quando eu vou analisar o crescimento daquela determinada cidade, daquele país, analisando dois indicadores que vai ser a relação da natalidade e mortalidade. Dois indicadores nesta análise. Quando eu falo do crescimento absoluto, eu quero saber como aquele país está crescendo de forma geral, analisando mais que dois indicadores. Eu vou analisar aí no caso a natalidade, mortalidade e também o meu saldo migratório que expliquei na aula pra vocês. O que é o saldo migratório? é a relação entre imigração e emigração. As pessoas que estão entrando em determinado país. As pessoas que estão deixando aquele determinado país. Então, esta relação de imigração e imigração, nós chamamos de saldo migratório. Beleza? Então, no crescimento absoluto, além da taxa de natalidade, além da mortalidade, eu analiso o meu saldo migratório. Guarda a dica aí. Vamos lá no quadro. Outra situação é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a média de filhos. Aquela faixa etária no grupo de mulheres de 15 a 49 anos que eu expliquei na aula pra vocês. Taxa de mortalidade infantil é a morte de crianças. População absoluta e relativa. Também dois conceitos importantes. O que é a população absoluta de um país? É o total de habitantes. O que é a população relativa? É a distribuição da população por quilômetro quadrado. Ou seja, o total de habitantes a cada quilômetro quadrado. Outro conceito que falei foi a expectativa de vida. Que é a mesma coisa que a esperança de vida. A média de anos de vida de um grupo populacional. Vamos lá. Falei pra vocês também sobre a Revolução Industrial que foi muito importante para as melhorias, para o avanço que acabou contribuindo consequentemente na questão do crescimento populacional. Porque a partir dessa revolução, vacinas, antibióticos, melhorias no saneamento, na água também acabaram contribuindo para melhorar a qualidade de vida. E consequentemente a população passou a viver mais. Então, são as informações principais da nossa aula. Agora é com vocês aí na atividade. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção. Valeu. Tchau. Pronto, galerinha. Voltamos agora para fazer a nossa correção. Vamos lá para o quadro. Sem muita conversa para a gente poder fazer a correção e comentar. Agora, bora. Atividade de sala. Esse momento importante da nossa resolução da atividade de sala de aula. Questão 1. Olha só. A expressão... Aí tem um espaço que você vai completar de acordo com as alternativas daqui a pouco. também chamada de população relativa. A população relativa refere-se à proporção entre a quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. Então, é isso que você vai preencher aí o conceito. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorrem casos de vazios territoriais. Vamos lá para as alternativas. E o comando? Assinale a alternativa que preenche corretamente aquele espaço indicado no texto. A, demografia. B, densidade demográfica. C, população local. D, relação habitante e área. E a E, a população residente. Tranquilo demais. Mas, demografia, o estudo dos povos, população, não é aquele espaço que compreende. Porque aqui está falando o quê? O número de pessoas em um território e a relação da área ocupada. Então, sem demografia, sem chance. População local também nada a ver com a questão da área. População residente também não. Então, a alternativa correta é a densidade demográfica, que é chamada também de população relativa. Densidade demográfica ou população relativa de um determinado local. Questão 2. Vai completar também, daqui a pouco. Quando falamos que um lugar é... Você vai completar daqui a pouquinho. Estamos dizendo que a sua população total é grande. A dizer que o local está... Você vai completar. Significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender o contingente populacional. E, por fim, quando um lugar é outra área para completar, significa que há uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Por quilômetro quadrado. Aqui está faltando um carro. É quilômetro quadrado. A alternativa que completa as lacunas do texto acima é... E, alternativa A, superpovoado, precarizado, massificado. D, populoso, superpovoado, densamente povoado. E, superpovoado, precarizado, superhabitado. É a alternativa D. E a E, populoso, superpovoado e superhabitado. Então, você só tem que, respectivamente, encontrar a alternativa que vai preencher esses espaços que marquei aqui para vocês em amarelo. Que estão aí em preto para vocês. Aí, na hora da resolução, eu coloquei aqui em amarelo, para a gente poder identificar. Então, a alternativa correta é populoso, superpovoado e densamente povoado. Olha aí. Quando falamos que um lugar é populoso, estamos dizendo que a sua população total é grande. Então, está certo. É um país populoso, porque tem um grande número de pessoas. A segunda, superpovoado, o segundo espaço. Ao dizer que um local está superpovoado, significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender aquele contingente de pessoas. Ou seja, eu tenho um espaço, eu tenho muita gente. Certamente, aquele local não vai ter toda a produção necessária. Muitas vezes, vai sofrer com a questão da disponibilidade da água, porque tem muita gente no determinado local. E densamente povoado, porque aqui está falando sobre essa relação da quantidade de habitantes, beleza? Por quilômetro quadrado, que é chamado de densidade ou população relativa, que falei para vocês. Questão 3. O crescimento vegetativo positivo de uma população, olha só. Crescimento vegetativo positivo está atrelado, entre outros, a... Alternativa A. Acentuação da desigualdade social. B. Promoção da expectativa de vida. C. Elevação da renda per capita local. D. D. Atenuação da diferença de renda. E. Diminuição da mortalidade infantil. Então, o crescimento vegetativo positivo está atrelado a quê, galera? A diminuição da mortalidade infantil. Se diminui a mortalidade infantil de um local resolve o problema de morte nessa faixa etária e a população está vivendo mais, então a gente vai ter um crescimento vegetativo positivo, porque vai aumentar a população desta determinada localidade. Questão 4. O crescimento vegetativo é um elemento importante para o atendimento do aumento da população. Esse cenário é mais forte aonde? Onde que é mais intenso esse processo do crescimento vegetativo, galera? A. Países emergentes com distribuição igualitária de renda. B. Países desenvolvidos com grande desigualdade social. C. Países desenvolvidos com elevado índice de renda. D. Os países subdesenvolvidos com alta taxa de natalidade. A. Países subdesenvolvidos que possuem baixa mortalidade. Então, olha só, países emergentes é o Brasil, a África, a China, a Índia, e está falando que esses países têm distribuição igualitária de renda. Só que não, então aqui sem chance, porque a gente sabe que tem problema de concentração de renda. A. Está falando o quê, galera? Países desenvolvidos com grande desigualdade social. Não, tem menor desigualdade social nos países desenvolvidos. A. Países desenvolvidos com elevado índice de renda. Não, galera. Nesses países desenvolvidos com elevado índice de renda, a população, geralmente, a maior parte deles, tem o quê? Uma taxa de natalidade baixa, ou seja, tem poucos filhos naquela determinada região, poucos nascimentos. A. Vamos analisar? É a nossa resposta correta. Países subdesenvolvidos com alta taxa de natalidade, onde nasce mais menino, vai ter o maior crescimento vegetativo. Tá, galera? Então, essa está de acordo. Questão 5, para finalizar, a manutenção de uma elevada taxa de natalidade, por cerca de 100 anos, contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico nos países industrializados europeus no século XIX. Ótimo, com certeza. Esse crescimento acelerado a partir do século XIX. Explique os fatores determinantes para a aceleração do crescimento populacional durante esse período. Mais uma vez, não tem nada certo. É o norte para vocês. Não precisa estar exatamente igual o que a gente colocou no texto. Mas, se você escreveu algo parecido, que está contextualizando esse período, está tudo de boa, tudo tranquilo. Beleza? Vamos lá no quadro. Olha só. A revolução industrial foi muito importante, falei para a aula para vocês, para a transformação do modo de produção. Mas, também, a transformação tecnológica, científica, o avanço da medicina. Então, o avanço na solução dos problemas sanitários na medicina contribuiu para diminuir o quê? A mortalidade infantil da população em geral. Também, vacina contra a varíola, descoberta médica de antibiótico. Tudo isso vai contribuir para o crescimento populacional mais intenso a partir do final do século XVIII até o início do século XIX. Beleza? Então, é isso, galera. Sem mais conversas, a gente vai se despedindo e volta aí na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.